É, tem cara aqui mesmo, bota. Inclusive, o Zanfa conversou com o investimento lá. Conversou com o Gabriel? Conversou ou não? O quê? Ah, vai se foda. Eu não ouvi, não ouvi, velho. O Ibura tava falando comigo, você não percebeu? Fala comigo. Não, fala comigo agora direito. O que você falou? Ouvi alguma coisa, você falou com ele? Com quem? Não lembro. O Zanfa, o que foi isso aí? Um monte de sniper, Ibura. O Zanfa, acho que ainda aqui é. Arrancou a porta do carro, Zanfa. Arrancou a porta do carro, tiro, velho. Vai, Ibura. Tá à minha frente aqui, Zanfa. Eu tô dizendo que tem o lado errado, velho. Meu Deus do céu, eu tô abusando e eu sei... Tá no lado errado, Zanfa. Ah, não. Tem condição no time desse, não. Meu Deus do céu, velho. Tem nem condição no time desse, não. Fica conversando, falando. Ah, você falou com ele. É os Ghost chegando, né? Porta do carro e tipo... Os caras lá... Ai, nossa. A amizade é um fruto de algo tão importante nos nossos, cara. Só... Porra, foda essa tira. E aí, Fábio, é um reflexo tardio, velho. Que merda. Os caras deslinharam pra caralho que eu tava aqui, né? Fábio, bicho. Ah, não, Ibura. Eu vou... Tu viu isso agora, velho? Ibura, Ibura, eu vou lhe dizer uma parada, Ibura. Ó, quando você estiver na tela do Fábio, desliga a emoção, desliga a cabeça. Só deixa, velho. Só deixa, só deixa, só deixa, só deixa, tá ligado? É tipo assim, e aí, ignora. Eu gostei do reflexo tardio. O cara atirou e depois que ele pulou... O ataque era o meu primeiro, Ibura. Caralho. Cadê você não tá com a pô? Os caras deviam que eu tô aqui dentro, tá? Caralho, o xuxu daqui tô mesmo. Os caras deviam, ó. Confusão da porra. Eu falo com os afa, com o vídeo falando sobre o pensamento financeiro. Caralho, o xuxu daqui tô mesmo, velho. Eu tô falando sobre, ai, mas eu ganho investimento na taxa Selic. Meu irmão, o povo comendo o nosso cu. Na taxa Selic. Tá assustido o cara. Liga, mas tem amiga aqui, né, velho? Vindo. Oi. Fala, amiga. Vamos pensar aqui. Vamos tentar separar aqui. Vamos fazer um negócio. Olha, eu vou dizer a verdade aqui. O dia do mundo nunca mais foi o mesmo. Desde que encontraram o vídeo. De madrugada, na rua. Camisola, de quatro, gritando. Eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe. Aí, danão, essa bagunça, não. Desde esse dia aí, bicho. Ainda não. A gente tem que tentar encontrar um meio de caminho, velho. A gente tem que tentar. Ou a gente vai dar tiro nas pessoas, a gente vai ficar de boa. Os dois, pelo menos eu, não dou conta, porque o sonho é limitado. Eu sou uma pessoa limitada. Eu vou mandar mensagem pra ele no PV. Vou mandar o Kung Fu. O Kung Fu? Eu vou mandar mensagem pra ele no PV. 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 Eu vou mandar mensagem pra ele no PV.